Terminamos aqui finalmente a águia, da arpeada do trabalho do Dudu. Queria agradecer aqui o pessoal que esteve aqui hoje, a Cíntia, qual é o outro menino? Patrícia, Cátia, Márcio, qual é o outro cara? Boa, até já não falou. Boa, eu esqueci o seu nome. Bom, espero que o pessoal tenha sentido bem, que vocês marcam o trabalho aqui com a gente. E vou mostrar aqui, né, o trabalho. Pera aí, irmão santo, eu tô falando. Deixa eu acabar de falar pra você filmar. E... Filma aí, irmão santo. Olha só que coisa... Mãe, não gosta pra cá. Cicatrizado. Muito bom. Vira devagarinho, câmera, na slow motion. Isso. Agora eu vou virar arpe aqui. Olha só, puxou de bola. Perto aqui do cavalinho. Muito bom. Muito bom. Acabamos agora o trabalho. São nove e vinte e cinco. E a gente vai mandar um salve aqui com o Fabrício Moraes, que tá mandando a frase lá. Tá sendo bem curtido. Espero que você ganhe a sessão. É isso aí? Tá maravilhoso. Isso aí, valeu, Fabrício. Boa só. Eu vou trabalhar aí. Ao braço. Muito bom. Eu vou trabalhar aí. 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 Eu vou trabalhar aí.